Sabe por que, Jean? Sabe por que o Juliana Scramossin e Gabriel Azevedo? Sabe por que, Stott? Você, putinha do recado, que espalhou pra todo mundo que o Jean tinha as imagens do elevador? Sabe? Porque eu fui pra Florianópolis, Jean, no dia 14 de abril, e eu fui até o elevador, seu babaca. Eu tirei foto dos quatro ângulos do elevador e aquele elevador não tinha câmera, seu otário. Porque se você postasse as imagens do elevador, Jean, todo mundo veria que no momento em que a porta fechou, você avançou pra cima da Thaís e ela te empurrou contra a porta, seu otário. Pra quem duvida, eu vou subir as fotos do elevador lá no meu Twitter, tá? E calma, Jean, calma, calma, fica tranquilo que no episódio 3 eu vou acabar com você, seu babaca. Eu tenho muita prova contra você, seu lixo, seu covarde. Você é um covarde, Jean, seu merda. Azurra louca. Esse daqui é um anime, ah, quer dizer, essa daqui é uma youtuber, ou um youtuber, como você preferir chamar, que se envolveu em mais briga do que o próprio Rock Balboa. Essa menininha daqui realmente tá querendo peitar a internet inteira, mas ao mesmo tempo parece que ela não tá tankando isso sozinha não, e tá com a sanidade quase indo de rasta pra cima. Eu vou ter que ser transparente com vocês. Já comentei sobre cada ponto dessa treta anteriormente aqui no canal, então, se tu, meu nobre, tá mais perdido do que segue em tiroteio, confere os vídeos daqui do canal, porque neles eu tô explicando cada ponto dessa grande novela e anime que tá sendo o caso Haluka. E, é sério, tem muita, muita coisa pra ser comentado aqui com vocês, e o buraco é muito mais embaixo do que todos nós sequer podíamos imaginar. Porém, o capítulo da vez é o seguinte. Hoje, nós vamos falar sobre o dossiê parte 2 e os seus novos personagens, que, resumidamente, é a continuação do primeiro react em que o Haluka assiste ao vídeo do Digo, ou seja, só aquelas séries que começam ruim, só que, ainda assim, tem segunda temporada, mesmo que ninguém tenha pedido por isso. Então, é exatamente o que aconteceu aqui. O Granolinha tinha sido duramente criticado pela parte 1 do conteúdo que ele apresentou, mas, ainda assim, do mesmo modo, ele decidiu, então, postar dessa vez uma segunda parte, e o mais curioso disso tudo é que não, não foi nem no canal principal dele. Aparentemente, os últimos vídeos da Haluka foram apagados, e eu não sei se foi por causa do YouTube, ou se foi a própria Granola que quis isso, e até mesmo, se supostamente o canal dele, barra dela, realmente teria tomado um strike, mas, isso nem vem ao caso agora, já que, uma vez na internet, pra sempre nela. Essa próxima temporada, promete tanto que, pra tu ter uma noção, tá se comprometendo em ter mais conteúdos do que DLC de The Witcher 3, contando com novos personagens, um boss com uma mecânica totalmente diferenciada, e uma quest nova para o nosso queridíssimo personagem, Jean-El. E, pelo que parece, na season seguinte, o Haluka vai virar personagem secundário da sua própria história, já que quem tá enfrentando Jean-El agora, é o empresário e tiktoker, Yannis Sabong, que, pelo que me deu a entender, parece que o cara tá acusando o nosso querido Shrek de ser um fucking assediador. Mas, antes do vídeo começar, eu não posso mais esquecer de te pedir só uma pequena coisa, é pra que, claro, tu se inscreva e deixa o teu like no vídeo, pra gente tentar bater o 100k ainda esse ano. Tem vídeo novo no canal todo dia ao meio-dia, e eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E, dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo. Vamos lá, então. A Haluka, há algum tempo, postou a sequência do dossiê, novamente sem provas, atacando outras pessoas, e sendo extremamente cringe, melhor dizendo, resumidamente, mais do mesmo, entretanto, parece que ela tá prometendo muito mais na próxima parte, já que a Granolinha colocou o nome de um fucking empresário na jogada dessa vez. Um cara que nem tinha aparecido anteriormente, mas que também não tá parecendo gostar muito do GAL, não. E esse empresário é ninguém mais e ninguém menos do que o Yannis Sabong, que talvez tu já pode ter assistido algum vídeo desse cara, eu mesmo nem conhecia o fulano, só que, aparentemente, esse mano daqui conta com quase 4 milhões de seguidores no TikTok. E certo, tá, equipe? Você pode estar se perguntando. Mas qual é a acusação que o Yannis tá fazendo contra o Jean L, afinal? E bom, é muito simples, meu caro. Lembra que no vídeo do Haluka, ele fala que o Jean teria pegado uma suposta moça comprometida? Então. Meu tempo, principalmente, me lembrou um pouco do da ***, por exemplo. Mano, ele começou a falar que meu modo de pensar lembrava a mina que ele tava falando no começo da cal, que traiu o namorado dela com ele. O Yannis afirma que essa garota, que eu não vou nem falar o nome, né? É claro. Ele afirma que em um dos seus encontros com o Jean L, ela foi jogada contra a parede de um elevador e teria supostamente até mesmo sido a *** nesse local. E é claro que eu não vou dizer que o Jean tá certo ou errado, até porque eu não sou nenhum tipo de detetive ou coisa do gênero, assim como eu também não sou nenhum amigo íntimo de ambos os lados. Pra saber se dá pra acreditar no que ele fez ou deixou de fazer. Mas a acusação é bastante grave. E se ela for confirmada... O Jean tá pra ver aí. Porém, a parada ficou bastante estranha, porque nem sequer tem uma única prova pra... a gente assim, enquanto público. E ao mesmo tempo, quem tá incriminando o nosso querido Shrek nem sequer é a própria garota que teria sido assediada. E sim, um cara nada a ver, que pode ter entrado nessa briga somente pra ganhar seguidores, ou sabe sei lá o que esse mano tá querendo fazer, mesmo que supostamente ele seja o empresário dessa tal mulher. E, como não existe nenhuma prova até o determinado momento, tudo não passa da palavra dele contra a do Jean Aelle. O que deixa tudo ainda mais complicado ainda, sendo bastante difícil descobrir a veracidade por trás disso tudo. Porque a única coisa que nós temos até agora, são fotos do suposto elevador, que pode acabar não tendo nem sequer câmeras dentro dele. O que é ótimo se você parar pra pensar pra ambos os lados, já que isso pode servir de argumento tanto pro Jean Aelle, que seria bastante oportuno, o cara escolheu um canto que não há uma espécie de filmagem pra poder incriminar ele, mas também isso pode servir igual pro Yane, já que ele pode usar o seguinte argumento, que o Jean optou por aquele local estratégico justamente porque tinha o intuito de praticar tal ato anteriormente. E isso daqui já tá parecendo historinha de enigma, mas algo que eu ainda não entendi nesse anime inteiro, e tô cogitando que seja um grande furo no roteiro, é o seguinte, E que porras a Haluka tem a ver com essa história? Vocês já pararam pra pensar que assim, a protagonista agora tá virando meio que uma coisa de juvante? Bem típico dessa sociedade machista, sempre menosprezando o potencial das mulheres. Foi só descobrirem que o Haluka, na verdade era a Haluka, que ele deixou de seu protagonista pra virar uma heroína. E caralho, eu sei que essa foi uma puta referência de anime, me desculpem, é, sério assim, foi mal se tu não curte essas paradas, mas eu gosto bastante, e isso não passa de uma ironia, é claro. E bom, basicamente, a mina tá achando que simplesmente pelo fato do Jean ser babaca, isso vai anular toda a merda que ela fez, e eu tô me referindo a Haluka. Só que tipo assim, cara, tu não justifica o teu erro com o erro dos outros. Na moral, Haluka, tu já deveria ter aprendido isso. Tu xingou e atacou inúmeras pessoas, e provavelmente assim, eu tenho quase certeza que você ficou fuçando a história do Jean inteira, somente pra tentar encontrar alguma coisa na vida do cara, que fizesse ele aparentar ser pior do que você de fato é. Mas, não é assim que a vida funciona, meu mano. As suas falhas ainda existem, e você fez muita merda. Pelo amor de Deus, aprende a pelo menos só pedir desculpa, cara, e tá tudo certo, vida que segue. Independente do Jean se foder ou não, o teu próprio trampo já foi de arrasta pra cima, e tu até agora, nem ao menos pediu desculpa, nessa altura do campeonato. Mas eu entendo que o teu ego, quer que o Jean vá de base junto, e tu não aceita as consequências, de algo que poderia ser resolvido, simplesmente com um único pedido de desculpas. Olhando pra uma câmera, e postando no teu mesmo canal do YouTube, onde tu fez algo injusto, com até o momento um cara, que pelo que dá a entender, e a gente tem até o momento, é inocente. Tendo que se esconder atrás de alguém bem maior agora, porque se não fosse assim, tu nem iria conseguir tancar toda a briga. E pra começo de conversa, Haluka, foi você que comprou ela pra si próprio. E alguns de vocês devem reconhecer ele, por alguns dos seus personagens criados no TikTok. A minha sorte, é que não é apenas a minha palavra, e sim a de alguém que é muito respeitado, por entre os maiores influenciadores do vertical do país, e as maiores marcas do nosso país. Ele não só foi em Florianópolis, para dar apoio à vítima em questão, que por sinal, eu devo me desculpar por ter julgado muito mal, mas isso eu farei pessoalmente, da maneira correta. Como também, ele foi atrás de buscar as provas, e as testemunhas, que precisava para acabar com tudo isso. Vocês não tem ideia, da briga que vocês compraram, ao passar infano, para o Jean. Eu era um, e vocês eram 45 naquele grupo. Como eu disse, ainda tá muito cedo pra afirmar alguma coisa, um caso de ass... é algo muito complexo de ser discutido, e diga-se de passagem, o Jean não aparenta estar com muito medo, nem do Haloka, nem do amigo da mulher, que supostamente teria sido aceitado, admitindo a sua parcela de culpa, dizendo que os argumentos seriam bem fracos, mas afirmando que errou, ao se envolver com alguém, que já estaria comprometida. Uma bela bosta, pega a mina compromissada, é pai, Jean, mas tu não passa disso. Não! Da minha parte, isso foi ridículo, admito, admito. Hoje em dia, eu tenho uma cabeça diferente e falo, porra, foi mal? Desculpa aí, irmão. Mas já foi, tá ligado? Mas a mina querendo me acusar de ass... Que a mina tá se defendendo por trás de pessoas, tá ligado? Aí, eu acho que já, já passa do limite, entendeu? Mas, enquanto isso, falando sério, falando pra vocês aqui, abertamente, isso aqui, não merece um vídeo resposta meu. Isso aqui, isso aqui, se aquilo de lá que ele falou, ah, isso aqui não é nem 20% do que eu tenho. Caralho, isso aqui continua sendo 0%, cara, porque isso aqui não merece vídeo resposta. Mas é isso aí, galera. Assistimos ao vídeo, não achei nada demais, cara, esperava mais, pra ser sincero, mas é isso aí, né, cara? Bem, é isso. Vamos esperar pro próximo dossiê, pra poder confirmar se essas provas são realmente válidas ou não. E se o Jean estiver realmente errado, fica tranquilo, que com certeza, eu não vou passar pano pra ninguém aqui nesse canal, até mesmo porque, a s*** é uma parada muito séria. Mas, enfim. Opa, e aí, mano, tranquilo? O meu nome é Taiki, e novamente, sobre a Haluka, parece que essa treta nunca acaba, e que sempre tá surgindo personagens novos na trama. Dessa vez, ela parece que tá tentando justificar todas as suas falhas com os erros do Jean, o que convenhamos, não cola muito não. Entretanto, se o Jean realmente errou, a única coisa que vai mudar, é que ao invés de ter apenas um babaca nessa situação, haveria um dois. Não adianta você se esconder atrás de alguém, assim, maior do que você, meu mano, os teus erros vão continuar lá, porque, como eu havia dito mais cedo, o que tá na internet, permanece na internet, e ela não perdoa. E vem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like nele, né, por favor, compartilha também, e é claro, não esqueçam de se inscrever, na mãozinha, eu tô te pedindo. Já que eu posto vídeo novo aqui no canal, todo dia ao meio-dia, pra que assim, tu possa me assistir, enquanto almoça comendo, aquela sua maravilhosa, cheirosa, e deliciosa, marmitinha quente. Então, muito, muito, obrigado por me ouvirem até aqui, e até mais.